Quanta saudade Era o que eu mais gostava O sol nascia, refletia os seus raios Secando todo o orvalho E a madrugada chorou E o que me resta agora É saudade de outrora Que em meu peito ficou O tempo passa Não vejo mais as goiadas Tem os vaqueiros gritando Lá no meio das campinas Tempo que foi Onde está o carro de boi Que o carreiro tinha orgulho Em tocar ele na estrada E os passarinhos Aos poucos enudeceram Não ouço os ceresteiros De manhã me despertar Já estou Velho e cansado De recordar o passado Tempo que não volta mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto